Sede o rocheiro que me abriga, a casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza e minha rocha, para honra do vosso nome. Vós me conduzis e alimentais. Leitura do Gênesis 11 de 1 a 9 Toda a terra tinha uma só linguagem e servia-se das mesmas palavras. E aconteceu que partindo do oriente os homens acharam uma planície na terra de Senar. E ali se estabeleceram e disseram uns aos outros. Vamos, façamos tijolos e rosamos ao fogo. Usamos tijolos em vez de pedra e betuma em lugar de argamassa. E disseram, vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cima atinge o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos dispersos por toda a face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse, eles que eles são um só povo e falam uma só língua. Isso é apenas o começo dos seus empreendimentos. Agora nada impedirá de fazer o que se propuseram. Deixamos e confundamos a sua língua de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor despeçou daquele lugar por toda a superfície da terra. E eles cessaram de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel. Porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de todo mundo e de lá despeçou os homens por toda a terra. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 32 e 33 Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que o povo se propõe. Mas os designos do Senhor são para sempre. E os pensamentos que ele traz no coração de geração em geração vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. E a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Ele contempla o lugar onde reside e vê todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. Evangelho de Marcos 8, 34 a 9 Glória a vós, Senhor. Eu vos chamo meus amigos, pois vos vejo a conhecer o que o Pai me revelou. Naquele tempo chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim do Evangelho vai salvá-la. O efeito de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida. E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras diante dessa geração adulta e pecadora, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus, verdade vos digo, alguns de vós que estão aqui não morrerão sem a terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Oitavo dia da novena das mãos ensanguentadas. A mãe, junto à cruz de Jesus, estava de pé sua mãe. Quando Jesus a viu junto dela o discípulo que a amava, disse a sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Jesus, tua mãe que foi a primeira a ver segurar e beijar as tuas mãos em Belém. Foi também a primeira a ver segurar e beijar as tuas mãos adoradas, atravessadas e ensanguentadas. Quando te depositaram sem vida em seu colo. Aceitar a Maria e chamá-la de minha mãe e desejar que ela esteja comigo, conduzindo-me pela mão. Agora e na hora da minha morte, como sempre esteve contigo. Amém. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a presença maternal de Maria junto a mim. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a presença maternal de Maria junto a mim. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a presença maternal de Maria junto a mim. Cura-me, Senhor Jesus. Jesus, coloque as tuas mãos benditas e ensanguentadas, achagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem força para prosseguir, carregando as minhas cruzes. Preciso que fosse o poder de tuas mãos, que suportar a mais profunda dor ser pregada na cruz. Rerga-me e cure-me agora. Jesus não pece somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amam. Nós precisamos desesperadamente da cura física e espiritual. Através do teu consolador e de tuas mãos ensanguentadas, infinitamente poderosas, eu reconheço apesar de todas as minhas limitações e da infinidade dos meus pecados, que é Deus onipotente e misericordioso. Para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança, posso dizer, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, Senhor Jesus. Peço não só por mim, mas por toda a minha família, por todos aqueles que necessitam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.